Música Como é que é pessoal? Bem vindos para um novo vídeo aqui no canal Hoje vamos ter aqui um joguinho de GTA Vamos continuar aqui a nossa história Olha o que se vai dar Gangsters, Gangsters General, Insanity e assim Eu posso virar o Steve que você está controlado, mas não o Trevor Steve Ele é nosso herói amado agora, tenho que cozinhar para ele, calma-lo Calma-me fora Vamos ter outra missão mega épica, que não sei o que é que vai acontecer Ele estava a mandar vir aqui, se calhar para comprar alguma roupa, não? Vista um Smoking Ei, cool, vamos lá vestir um Smoking Esse material é importado Pronto, Smoking é isto, não é? Ok, vamos lá Ok, obrigado, é só isto? Não, vamos nos encontrar com o Gibi Vamos para a estreia do nosso filme, do colapso, ok? Malhotos, antes de mais também já sabem que se quiserem Se quiserem comprar, se quiserem comprar jogos para a consola temos o código da player que nos dá 3% de desconto Ok, vamos lá, vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui, siga Open a Champagne, Jimbo Woohoo, me and the big dog getting a drink on Hey, hey, what are you doing with that? Woohoo, my dad's a movie producer Oh my fucking god Jimmy, get back down here Which makes me a movie producer kid What the fuck I'm gonna ride out the next 2 recessions without ever having to work And I'm gonna get a sports car and a drug habit Before appearing on reality rehab show And then, I'm gonna sell my story and become really judgemental And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs To become a producer too And I'm gonna make even shittier movies than my dad does Cause I don't care about movies like him For me, it's just an opportunity thing Oh my fucking god, and the chanfra Yeah, you see the strizetch losers? Jizzle in the movie bizzle Hear that Vinewood? You hear that Vinewood? Oh my fucking god Hey, I hear it and I don't like it We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard Get back down here And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier Or actually, like, properly invited V to the I to the P Jimmy Read my Necroz Entitled E N T Uh Titled Cause I am Jimmy Oh my fucking god, gosh, my self-contracted entitled I'm done spraying this shizzle Let's take a drink Jimmy, shut up a second Hey, Devin What the fuck? I need to say about Molly, man I'm sorry, but I didn't do it I told you to slow it down, slick It was an accident I was there, but I had nothing to do with it Sure, yeah, hey You made a fool out of me, Michael And that is something I'm not gonna forget Look, Devin I said I'm sorry I feel bad for you Yeah, but you don't threaten me Cause this movie is happening, alright? So let's just calm down And try to be friends again Oh, absolutely, Slink Forgive and forget Namaste Hey, we're here Ui, boyotes, I think this is going to scare me I don't know why I smell that the guy is going to sabotage the scene of the film But do you know Who is that good? Pop, you know I'm really proud of you Even though you didn't make a pretty shitty movie Oh my fucking damn Oh my fucking damn Where are the girls? They're at home, you know They'll express their pride by showing up really late Of course they will Of course they will Thanks, Antonio Look who is this crazy Look at this last wall on the red carpet of Meltdown Some big stars Some beautiful dresses We're gonna see some side boot tonight Come on We did it! Salma! We fucking did it! Fucking it! Oh my fucking god I may be a lecherous old has-been But I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard Yeah I'll see you in there, kid Hey, thanks Enjoy the picture, everyone! Mr. Richard, Mr. Richard, hi If I could just bother you for a second I'm Laszlo from Fame or Shame But I do some acting on the side I was wondering if Oh yeah, of course You should come see me, kid I think I got a project that would be perfect for you What? Oh my fucking god Let's go over here She's lying, okay? I never had surgery Come on Milton, Milton, hi Sorry to bother you Quick question Get in here tight Love, love, loved the movie Oh, thank you so much I appreciate it When you were that polar bear And you had to eat your baby I mean, that was... Alright, Jesus Christ That was emotional Can I just have a hug? That really affected me Alright, I gotta go Thank you so much Oh my fucking god Come on, let's get in there Ah, Laszlo Oh shit, come on shit dick Jesus Where the hell is she? Looks like she stood you up Hey, hope I'm not too late I wouldn't miss this for the world Oh my fucking god What the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown Congratulations, Mikey We did it Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer Such a pleasure working with you You see? I was here Unlike your wife Seems to be... Stuck at home Hahaha You twisted fuck You're a dead man Let's go to your house Hold on Where's mom and Tracy? The girls are in danger We have to get to the house Bota, 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 bota Ui, 1km, let's go What happened? I don't know This rich asshole is pissed off at me Because I didn't shit can the movie And then his lawyer died And he just told me He's gonna hurt your mom You killed his lawyer? You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything If I got a say in it But... You fucking killed his lawyer? No, I didn't It was an accident I would never do anything To put you in danger Let's go, let's go Alright, okay They'll be fine They're tough This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything No, he's not a gangster He's just... Extremely rich He says he's got all these connections Cabrões da Mary Wether Estão aqui, balhotos Ah, I'm just gonna resolve Alright, Jimmy You gotta hide I'm gonna find the girlfriend Pega, morre One of them is in with Tracy We gotta get in there, Michael He's in there with our girl Mom, Dad Stop it hundreds of bitches He's in there with our girl One of them is in with Tracy See, we gotta get in there, Michael He's in there with our girl Mom? You why don't you get views Já foi! PUMBA! Agora vou ter que apagar estes gajos todos! Pega lá! Fio na caixa! Preciso de cobertura! Não tem nada! Fique tranquilo! Você está feliz agora? Pegá-los! Preciso de cobertura! Não tenho nada! Estou vindo para você! Já foi! Já fostes! Já vais! Já foste! Morre cabrão! Morre aceiteiro! Morre de beijo! Já morreu! Ficar sem balas nesta altura? Não meu! Morre! Morre! Anda lá o cabrão. Morra você tem. Pega lá. Morra anda. Jesus. Deixa-me ir buscar aqui mas é o Coisa. Não vou nada matar. Eu estou aqui. Pega. Anda lá. Anda lá. Anda lá o aceiteiro. Já foste. É mãe. Ui ui ui. Jesus velhote. Chegando da cegada. Oh my fucking god. Trace. Amanda. Eu acho que eles estão vindo. Estou um pouco para o perdido. Que ainda atira o teio. Jesus. Vamos lá ter com eles. Oh god. Eu te peguei. Vai estar tudo bem. Não, não. O que foi aquilo? Alguém está lá? Eu vou começar a chutar. Oh my god. O cara vai lhe dar covão mesmo no focinho. O cara vai lhe dar covão mesmo no focinho. Oh my god. Oh my god. Vai morrer o outro. O outro vai morrer mesmo. Esqueçam. E vai morrer já a seguir se der. Vamos lá. Meteste-te com a família errada maluco. Meteste-te com a família errada. Eu vim para a minha casa Lester. Minha casa. Ah. Pois opa. Eu gosto de dizer isso. Merriweather não tem certeza de que virem e te matar. Ou é o Devin Weston. Eu não estou procurando perspectiva Lester. Eles virem depois da minha família. Ah. Certo. Eu não sei o que dizer. Isso muda onde você está no depósito União? Não. Vamos lá. Antes de ficar. Está mesmo a chegar ao fim do jogo. Vamos lá continuar aqui. Este episódio pode ser um bocadinho mais longo. Mas vamos continuar. Gosto muito do nosso carro. Mas gosto mais deste. Siga. Vamos lá até à casa do. O grande golpe. Ui. Cheira-me que isto é missão final. Balhotos. Vamos lá fazer isto. Se calhar este episódio é maior. Mas também acabámos já com GTA. Porque realmente vamos precisar de espaço para séries. Além disso eu quero dedicar mais tempo também a competitivos de CS. Vocês têm pedido. Eu quero trazer mais conteúdo de CS. Quero chegar aos 150.000 likes. Aos 150 competitivos ganhos para ver se desbloqueiam o Overwatch. Quero melhorar com o jogador. Para não estarem sempre a dizer que eu que sou um gostado e não sei o que. E essas cenas. O que é um bocado de verdade. Mas pronto. Estou trabalhando. Estamos seguros? Você disse que estaríamos seguros. Você não vai tentar isso de novo. Estou no topo disso Amanda. Confira-me. Sério? Você está seguro? Estou positivo. Veja. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou cuidar disso. Como é que é? Meu garoto Mike. Bom de ver-te. Estou lutando com dor. Estou lutando com dor. Estou lutando com dor. Estou lutando com dor. Quando eu tento de sair. Eles me dão outra dança. Nós definitivamente ficaremos mais tarde. Estão lento para chegar ao sítio. Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui tudo. Pronto. Vamos lá. Eu dava-lhes quatro estados. Estas duas opções. Estas duas duas opções. Estão um pouco fora. Mas, depois de novo, o que você espera? Ok. Option 1. Nós tiramos seus carros armados. Nós levamos a cruzada. E nós infiltramos o depósito. Agora, uma vez que você está lá e você tem o score, nós enviamos uma equipe de carros modos. Você apaga e sai. Nós precisamos infiltrar a grita de transporte e manipulá-la para ajudar a nossa escapação. Mas, Option 2. Nós causamos uma distração à frente. E faz-los pensar que nós somos malos. Bem, nós nunca tivemos um problema com a gente dessa, não temos? Oh, meu Deus. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tem nada. Você vai ser a distração. Sempre o apoiador. Você sabe, um cara que sempre está atrapando seus amigos para chegar a frente? Ele tem um sentido de infortúnemente baixar de self-worth. Ok. Ok. Deixa eu te mostrar a base. Para um recado, essas são as opções. Nós tentamos nos dar o cão, Ou, nós drilhamos um grande hole no lado da banca e levá-lo fora. Se você drilhou um grande hole, você precisa de um grande drill, uma máquina de tonelar. Eu vou localizar, mas você tem que steal e colar na banca. Eles estão excavando uma nova parte da network de metro, então é onde você vai. Nós precisamos de chopos para o getaway, também. O Trevor tem um que podemos usar, o outro pode ser comprado. Os caras no chão precisam de getaway carro, então faça algo rápido e forte. Modificá-lo o máximo possível para aumentar a chance de sair de fora dos policiais. E tem que ser instalado em um parque de garagem perto da UD. Vai ter muito calor, então pensem sobre isso. Ou eu esqueço algo. Oh, é isso. Nós precisaremos de um trem para o dinheiro e levar para a banca e levar para a banca. Você vai ter que steal. De novo, eu vou te enviar os detalhes. Agora, se você está interessado na mais subterrânea, de retirar os caras armados e assim por diante, você tem que pegar alguns policiales, e apenas os policiales são dispostos para eles, então isso é uma dor de sua própria. O que mais? Oh, certo. Você precisa pegar um parque de e modos alguns caras de carro. A normal suspensão vai dar um pouco de tonel de gold. Uau, cara, um pouco de tonel? 4 tonelos em total. É isso aí que eu posso conseguir o sistema de divertir para o cajão que estamos atingindo. F*** eu! Ok, ok, última coisa. Você lembra aquele atrapalho que vimos no helicóptero? É isso aí que eu vou configurar o fogo e o mirro para tirar os policiais. Eu já ouviu isso antes. Michael, subtil ou óbvio, o que vai ser? Vamos fazer a subtil. Vamos fazer a subtil. Oh, você quer que ele dê-te o medal? Ok, bem, vai levar uma grande crew. 2 policiales, 2 caras. O primeiro policial vem para o banco com você, ajuda-te a... Eles tomaram o FIB com nós. Eles têm que estar bem. Ok, ok, vamos lá. Esse é o novo sangue. Eu vejo-o dirigir, mas eu não vejo-o sob pressão. Agora, o hacker, eles vão se romper no sistema de tráfego por um pouco de tempo de sair da banca, se precisar, mas... Tudo o melhor, não tem problema. Tudo o melhor, não tem problema. Tudo o melhor, vamos lá. Sim. Então, nós precisamos esses estingers e os caras de transporte modificados. Eu sabia que você gostaria disso. Parece meio fruto, se você me perguntar. Ninguém te perguntou. Olha, essa é a nossa única esperança. Você controla o tráfego nesta cidade, você controla as ruas. Eu acho que isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Assim que estamos prontos agora. Vamos lá. Eu vou te levar ao equipamento. Aqueles dois balhotes, ainda se vão matar, mas tudo bem. Bem, vamos escolher a tática subtil. Não me parece que vamos conseguir fazer isto hoje, como é óbvio, não é? Não me parece, como é óbvio, não é? Não me parece, como é óbvio, não é? Aliás, eu vou sair daqui... Estes gajos devem estar a par. Trace? Pai, você está bem? Sim. Claro. Por que não? Porque alguns garotos vêm à nossa casa com armas automáticos, talvez? Estou lidando com isso, caramba. Você não precisa se preocupar. O dinheiro não importa quando você está morto, pai. Tchau. Oh, meu Deus. Bem, melhor. Pelos bichos não é para fazer já já isso. Por isso, vamos ficar por aqui neste episódio. Pelo menos já tivemos aqui a cutscene de preparação para o grande golpe. Não é? Entretanto, eu se calhar não vou gravar, arranjar o material todo. Vou gravar só depois quando for realmente o... O grande... O grande... O grande golpe, como está ali, ok? Se calhar vamos só aqui para dar um bocadinho mais de cor a este episódio. Buscar aquela cena. E depois preparámos o resto off e gravámos... E gravámos para um próximo episódio. Certamente depois disso não deve haver muito mais... Muito mais missões para... Para serem feitas. A não ser aquelas os doidos e estranhos e isso. Mas essas eu já não devo fazer, ok? Mas pronto. Pelo menos este episódio tem ação. Tem muita ação. Que é porreiro. Não é? Tenho lá os gais entrarem por minha casa adentro. E eu agora a vir aqui gamar... Gamar a cena da vófia. O que não vai ser nada fácil, não é? E agora como é que eu entro ali? Como é que eu entro ali, meu? Só estou a ver uma maneira. Que é meter aqui o carro e saltar por cima do muro. O mesmo tipo, há motherfuckers. Isto vai dar cegada, de certeza. Um pouco de horas. Vamos ver aquele novo. O que acabou de sair. É sobre os caras financeiros. O que é chamado? Meltdown. Anton Bartolair. Sim. Um monte de buzz. Oficiados! Oh my god! Peguei na carrinha e põe-te no andamento. Anda, siga, 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 siga. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Abre, abre. Abre-te César. Abre-te César. Põe-te no andamento, malhote. Siga. Vai ser difícil pirar-me aqui da moina. Aqui com este cancro de carro, não estou... Ui, para já estou conseguindo. Estou conseguindo, estou conseguindo, que é isso que a gente quer. Conseguir, não é? Siga, dá-lhe o andamento. Não, já tenho um helicóptero outra vez assim, muito em cima de mim. Acelere-se a fundo, acelere-se a fundo. Oh zero, dá-lhe, 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 dá-lhe. Já vem ali outro carro, não há problema. Ou não deveria ter havido problema. Está aqui outro. Eu vou continuar aqui. Continuar aqui outro carro. Agora vou ter que arranjar aqui um sítio para me pirar, velhote. Senão não me sabe. Pira-te, pira-te por aqui, vai. Ui, está aqui os gajos todos. Jesus. Estão, e a coisa, não dá? Estão e as bombas? Ei, velhote, a minha condução está mesmo ó, uma bosta. Pira-te por aqui. Está mesmo ó, mesmo boa, uma bosta, uma bosta. Está uma bosta, não é? Pira-te por aqui. Oi, velhote, para de disparar para mim, porra. Vai, vai, pira-te, pira-te, pira-te. Pira-te. Anda que depois tens que arranjar para aí um back qualquer para te esconderes. Anda, 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 deixa de pirar este helicóptero. Foda-se! Sai! Vai! Deixa lá ver se eu me esconder aqui, se me sabe. Aqui vem escondidinho. Puxa-te para trás, puxa-te para trás. Aqui o helicóptero não me vê, os carros também não. Já, fixe. Se passarem ali bem. Gostou só de controlar. Controladíssimo, controladíssimo, velhote. Controladíssimo, está feito. Já tenho habano com os espinhos. Com licença que agora eu não quero matar ninguém. Deixem-me lá passar. Dar o andamento daqui para fora. Está feito, velhote. Já temos habano. Mas é só ir buscar os carros potentes. E depois ir fazer o golpe. Mas isso fica para um próximo episódio, não é? Os carros potentes eu não vou mostrar. Mas o golpe final eu vou. Já vou mostrar, não é? Que é a parte que nós andámos aqui e coisa. E de certeza que é o final do jogo. Um grande golpe. Se calhar vamos ter que matar o Devon. Mas isso são pormenores. Eu não tenho tempo para esta malha agora. Eu não tenho tempo para esta malha agora. Está feito. Bem, está feito. Malta, vamos chegar por aqui. Muito obrigado a todos que assistirem. Espero que tenham gostado deste episódio. Vamos só ouvir aqui a conversa entre eles dois. Lester. Eu tenho os estipos de espalho que precisamos. Bom. Agora, uma vez que temos todos os cauntletos modificados. Vamos tomar o score. Bem, falta só os cauntletos e... E está feito... E estamos preparados para ir fazer o golpe. Olhotos, como eu estava a dizer. Vamos chegar por aqui. Eu espero muito honestamente que vocês tenham gostado deste episodiozinho. Muito obrigado a todos que têm deixado apoio no canal. Já sabem. Como sempre, podemos num próximo vídeo ou numa próxima lag. Zero out. Tchau. Tchau.